Olá, em época de pandemia, aumentam as preocupações, infelizmente, as notícias falsas pela internet. Cuidado! Uma delas é sobre o uso de vacinas aplicadas em cachorros para combater o coronavírus. Nós conversamos com o médico e vereador Paulo Haddad sobre isso. Uma outra dúvida, vacina para cachorro combate o coronavírus? Nós temos na composição de alguns medicamentos de uso veterinário que combate a sinomose, o combate ao coronavírus. Mas é o coronavírus já conhecido, que faz parte ou que infecta alguns animais, inclusive os cachorros. Mas para esse coronavírus que nós estamos enfrentando nessa pandemia agora, não existe nenhum tipo de vacina. E principalmente vacina de uso veterinário. Isso não é verdade, isso é falso. Bom, você já sabe que isso é falso. Fuja da fake news. Tem dúvida? Manda pra gente pelo nosso WhatsApp, que a gente vai atrás das respostas certas. Andréia Marques para a TV Câmara.